Ok, pessoal, eu estou aqui de novo, para o novo vídeo, eu estou jogando o Gervin Plasta, ok? Esse é o Jefferson, Gervin Plasta. Vou colocar um somzinho aqui de fundo, talvez as pessoas vão sentir falta do som. O somzinho é apropriado, pode pisar nele, não vai acontecer nada. Pode cair ferro em cima, cair a prasta, não vai acontecer nada. Aqui é a mesa, a mesa com os material em cima, que é a prasta. E esse aqui é o rapaz que, eu só não estou na parede agora, porque eu estou com a câmera, mas... Vocês podem ver que eu também sou prasteiro, quase profissional, bem com o som que está, né? Sou da Paz. Aí o Gervin, Zé Ferino, está mandando um alô para o Jonas, filho dele. O último dia 23 de fevereiro, completou 13 anos. E aí, o paizão está aí, trabalhando pesado nos Estados Unidos. Parece ser fácil, mas... Estou quase acabando de aprender a fazer esse trabalho aí, não é fácil não. Parece ser fácil, mas depois... Essa parede já está fazendo ainda. Eu vou mostrar um que já terminou. Que é o teto, o teto desse quarto aqui, ó. Tem que ficar plano, liso. Só para passar a tinta depois. Vou pegar um pouco de sasso para pegar o rapaz inteiro ali na parede. Rapaz, aí é do Espírito Santo. Vila Velha Espírito Santo. Terra Santa. Vila Santa? Terra Santa. Ah, Terra Santa. E eu vou voltar a cama para mim de novo. Esqueci de novo de me apresentar. Meu nome é Mauro. Sou de Rondônia. Rondonense. Parque dito da Bolívia. Está chamada Serejeiras de Rondônia. Já fronteira com a Bolívia. E estou aqui trabalhando também. Já quase arrumando as balas. A massa vai dar para começar a usar a parede pequena aí ou não? Não. Não compensa começar que a massa não vai dar, né? Ah? Não compensa nem começar que a massa não vai dar para terminar aí, né? Assim que eu parar essa filmagem aqui, eu vou colocar os Kornobits lá. Aham. Nas esquinas da parede. As coisas aqui nesse país estão caras demais, né? Estou mostrando aqui a perna dessa mesa. Quatro pedacinhos de ferro, eu fui pagar os 60 dólares. A lâmpada está ali, não está ficando uma imagem muito boa na casa da lâmpada. Vou deixar cravado, vou deixar cravado e gravado aqui agora. Um lavou que eu vou mandar para os meus outros 12, uma dúzia de irmão. Então, tem 11 no Brasil e um nozinho. Vou levar embora o menino também. Vamos enterrar os três aí no Brasil. Papai. Vai mandar uma louca pro seu pambarildo, não? Ah, ele está falando que vejo ele todo dia e não vai mandar, não. Só para as crianças mesmo. Repita. Continue até a caixa de Chiquen McBites é feita. Por um momento, sérgio. Depois, sabendo que a caixa de caixa está saindo, a felicidade volta. Lembre-se, mas, Chiquen McBites são só aqui por um tempo limitado. A simples alegria de perfeição de caixa de caixa de caixa. E participando em McDonald's por um tempo limitado. Na surfeita, você pode ter tentado de seguir o herde para essas outras mãos. Jeff, sua calcinha está saindo aí, mas não dá nada, não. Está bizarro aí agora, não está apurado. Não dá nem para parar para arrumar a calçola. Ou o quê? Mountains of predictably amazing snow. Call your name. Ski more. Wait less. Find your happy place. It's mid-winter at Sunday River with great snow on over 100 open trails. For exclusive savings on lift tickets and lodging packages in March, visit SundayRiver.com. Do you crave big, bold red wines with massive personality? Hey, it's Natalie from Atlas Liquors in Medford-Quincy in Rosendale with this month's Radio 9029 Wine. You know how you read shelf talkers about what a wine will taste like and you wonder what the writer is talking about? Like, what do pencil shavings taste like and why is someone eating them? Adelaide is one of the few wines I've tasted lately that has textbooks spot on as far as its description. I don't like it because it's true skin like nothing. I don't like it because it's true skin like nothing. And might just demystify the process of talking about wine. Adelaide is a spanish red made from last drought. I love fresh air. And its bold flavors will knock you in the head. Enticing aromas of vanilla, spice box and leather. Loft from the glass. And the special 0.5% APR financing for quality quality. There's a lot of buyers that have wood in the house, but it's easier than ever find a house before. How easy? Never try to find a needle and a entire stack of needle. I'm going to show you a piece of this city here. It's the city of Everett. It's a divisa of Revia. I'm filming by the window. I'm filming by the window. I'm filming by the window now. I'm going to try to show you something here in the city of Everett. Massachusetts. I'm filming by the window. 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 OK. Get ready to go that must be true. We'll see you at irgendwann at Mt. Edison on Thursday for $30 non-holiday. vexing stream and communicates. e long-trail beer specials